E aí família, tudo muito verde com vocês, né? Vencemos e goleamos. Pra mim 3x1 é goleada, né? Passou de 2 gols, pra mim já é goleada. Então é importante, conseguimos 3 pontos em casa e ainda com um placar muito bom. A gente vai comentar sobre o primeiro tempo, segundo, a gente vai analisar aqui alguns jogadores pontuais, né? A gente tem bastante coisa pra falar nesse pós-jogo, inclusive do primeiro tempo. Queria pedir pra que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sino de notificação, também é muito importante. E deixasse o like, né? Acho que eu esqueci de pedir, se eu esqueci, tô pedindo de novo. Todas essas etapas são importantes, assim você ajuda o canal aqui e eu estar aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Vamos lá, vamos começar falando do primeiro tempo. O Palmeiras, o time da Chape, assustou um pouquinho ali aos 2 minutos. O Jailson fez uma defesa, inclusive uma defesa muito boa. A gente vai falar do Jailson, gente, porque o gol hoje que o Palmeiras tomou foi culpa do Jailson, não dá pra defender. Realmente, pra mim, a culpa foi dele, a gente já fala dele depois. Mas aí o Wesley fez um gol aos 6 minutos. O Mike cruzou, o jogador da Chape ali meio que ajeitou a bola, né? Pro Wesley, o Wesley tava ali debaixo e fez. Eu tenho certeza hoje que se o Djalminha estivesse ali comentando o jogo, né? Ele teria falado que o Palmeiras venceu hoje no erro do adversário. O que pra mim não é nem um crime. O Palmeiras tem que fazer isso. Eu ficaria muito puta se a bola tivesse batido no pé do Wesley, né? E não tivesse entrado. O Wesley tivesse isolado a bola. O segundo gol do Palmeiras também, com... Não, não foi o segundo ou foi o terceiro? O segundo gol. O segundo gol do Palmeiras também. Ele iria falar que a defesa ali da Chape, né? Bobeou. E o Luiz Adriano fez de cabeça. Inclusive, foi o gol que foi... Quantos? Quatro anos pra... Né? Pra analisar o lance. O juiz até chamou o quarto árbitro. Eu sei que realmente foi um lance difícil, na verdade. Estavam tentando achar um impedimento ali. O Sálvio, né? Que tava ali comentando a partida, falando da arbitragem e tal. Ele mudou de opinião ali umas 35 vezes. Ah, foi impedimento, daqui a pouco já não foi mais. Enfim. Mas ainda bem que demorou, né? Acho que foi seis minutos aí pra validarem o gol. Mas acertaram, né? E importante, porque teriam tirado um gol do Palmeiras se não tivessem acertado. Aí, gente, além desse gol, né? Do Luiz Adriano de cabeça, o gol do Wesley. O Rony quase fez um de cabeça. O Rony hoje não participou de nenhum gol. Nenhum gol do Palmeiras hoje ele participou. E também não conseguiu fazer nenhum gol. O Rony é o cara da Libertadores, eu acho, gente. Espero que ele engate aqui no Brasileiro também e nos ajude, né? Mas o Rony, tudo bem. Se o Rony brilhar na Libertadores, pelo menos já tá bom, né? Eu vou falar do Rony daqui a pouco. Por quê? Não, vamos falar já, né? Aí depois a gente continua analisando. Todo mundo gostou hoje da formação do Abel 4-3-3. A torcida pedia, né? Pra que o Abel voltasse a usar. E o Abel usou contra o CRB também. Muito foi questionado por conta da ausência do Gustavo Gomes. Então ele não tava com a opção de usar os três zagueiros. Mas nessa formação aí do que o Abel colocou, né? Jogando com o Wesley e o Rony de ponta, o Luiz Adriano ali de 9. O Wesley se sentiu muito mais à vontade. Porque é a posição que ele gosta de jogar. O Wesley se sentiu confiante. O Wesley jogou demais. Pra mim o destaque da partida hoje ali pela esquerda de ponta brilhou, gente. Acho que, espero, né? Que ele tenha recuperado aquele futebol que ficou lá atrás. Mas eu vi um comentário e eu fiquei analisando esse comentário nas redes sociais. E é verdade. O Wesley, a última vez que o Wesley jogou bem assim pelo Palmeiras, foi lá atrás na Copa do Brasil. Quando o Abel usava essa formação de 4-3-3. E o Wesley aberto pelas pontas. O Rony que sentiu, né? Eu acho que por isso que o Rony hoje não foi destaque. Porque o Rony, quando o Abel usa a posição de três zagueiros, ele joga mais ali pelo meio, né? Então ele se sente mais confiável. Mais confi... Se sente mais confiante. E eu acho que o Rony talvez sentiu um pouco mais pro Wesley. E foi bom. O Abel vai ter que ajustar isso daí. Mas, é... Bom, o Abel, cara. Ele sabe o que ele faz. Então, pra mim, o destaque hoje do Wesley, pra mim, jogou pra caramba mesmo. Espero que, com essa partidaça que ele fez, inclusive no terceiro gol dele, foi um golaço, né? Espero que ele volte a ser o Wesley, aquela cria, né? Que a gente falou, esse cara aqui vai jogar muito. E eu sempre coloquei muita confiança no Wesley, apesar de ter achado que ele tinha caído um pouquinho de rendimento. Mas faz sentido esse lance da formação, né? Enfim, o golaço do Wesley, gente, cá... Não posso falar um palavrão, mas bem que poderia, né? Deixou o zagueiro da Chape no chão. Deixou o outro comendo lá grama também. E fez o gol do Palmeiras. Então, assim, parabéns, Wesley. Você é o cara e espero que você continue jogando nesse ritmo aí. Sabe outra pessoa que eu achei? Outro jogador que eu achei muito bem hoje? O Mike. Eu vi o Mike descendo bastante, cruzando bastante bolas na área. Às vezes eu reclamo do Mike, do Victor Luiz, mas se a gente precisa elogiar, a gente elogia também. Pra mim, até acho que esse time é o time que deveria jogar o clássico de domingo. Lógico, com o Gomes de volta e o Everton no gol. Porque o Luan não me passa confiança e eu vi o Renan um pouquinho perdido também. Mas é por isso, gente. O Everton, desculpa. O Gomes ali passa confiança pros outros zagueiros, né? Acaba cobrindo um pouco. Então, por isso que Renan com o Wesley se sai muito bem. E às vezes até o Luan com o Gomes, gente. Tô falando o Everton. O Gomes ali com o Renan joga muito bem. Por quê? Porque o Gomes é o paizão ali da zaga, né? Então, os outros, tipo, tanto o Renan quanto o Luan, sente confiança jogando ao lado do Gomes. E espero que o Gomes volte e o Everton também. Porque o gol que a gente tomou, a gente já vai pro segundo tempo. Mas, gente, muita coisa pra falar hoje no primeiro tempo. Realmente, hoje no primeiro tempo aconteceram muitas coisas. Teve o Zé Rafael, tá? Ah, eu esqueci de falar. Esse golaço do Wesley saiu de uma jogada lá atrás no pé do Scarpa, tá? Gostei bastante da participação do Scarpa hoje. Scarpa com Veiga. Mas o Veiga precisava aparecer um pouquinho mais. O Scarpa apareceu bem mais do que ele. Inclusive, outro destaque da partida, já ia indo pro segundo tempo. O Patrick de Paula. Que, inclusive, teve que ser substituído pelo Zé Rafael. porque sentiu o quadril. E isso, pra mim, me preocupa. Porque nós temos o Danilo da base, o Danilo Barbosa, agora o Patrick. E o Gabriel Menino tá na seleção olímpica, né? Então, assim, olha quantos desfocos nós temos de volantes. Então, me preocupa pra caramba. Eu não sei qual a gravidade, né, da lesão do Danilo e do Danilo Barbosa. Se eles já podem atuar aí, sei lá, contra o Corinthians. Mas eu sei que até então eles estavam fazendo um cronograma diferente ali pra recuperação. Agora, com essa do Patrick, espero que não seja nada grave. O Patrick tava jogando muito bem. Inclusive, eu acho que no segundo tempo o Palmeiras... Tudo bem que o Palmeiras deu uma freada também. Já tava ganhando o jogo de três. Mas o Palmeiras sentiu a falta do Patrick ali naquele meio, né? Que o Patrick tava distribuindo bem as bolas. Então, eu acredito que... Até por isso eu acredito que ele colocou o Felipe Melo depois no finalzinho. Eu vi algumas pessoas da torcida reclamando. Mas foi porque o Felipe Melo tem esse passe bom. Tanto quanto o Patrick tava hoje. O Patrick hoje tava muito inspirado, né? Rápido nas jogadas. Enfim, então... Espero que não seja nada demais com o Patrick. Fomos pro segundo tempo. Tomamos gol da Chape. O gol de falta. Pra mim, o Jailson já errou ali na montagem da barreira, né? Ele deixou... Sei lá, o que de errado que ele fez. Mas olhando visualmente ali, parecia mesmo que já estava errado na montagem mesmo da barreira. E o jogador chutou, bateu na mão do Jailson e entrou. O Everton pegaria, gente. O Everton pegaria. Eu vi muita gente falando, ah, não tem que renovar com o Jailson não. Já deu. Bota o Vinícius aí no lugar dele. O Vinícius, quando entrou no Paulista, realmente jogou bastante. Mas antes disso, eu tava defendendo o Jailson. Antes dessa falha dele, porque pra mim foi falha. Ele tá fazendo... Ele fez um primeiro tempo muito bom. Ele fez algumas defesas. Inclusive, a Chape poderia ter aberto o placar em cima do Palmeiras. E ele fez algumas defesas. E no segundo tempo também, depois desse lance, ele também fez uma boa defesa ali. Quase cara a cara. Mas falhou, né? E nós tomamos o gol. Ainda bem que o Palmeiras tinha feito um placar muito bom. Mas poderia ser um lance crucial, um empate, enfim, né? Quero saber sua opinião aí sobre o Jailson. Substituição, o Willian, Lucas Esteves, Felipe Melo, saiu o Luiz Adriano, Wesley e Scarpa. Acredito que ele optou pelo Esteves. Até colocou o Esteves de ponta, né? Porque não tinha muita opção também ali no banco. Apesar de eu não gostar quando o Esteves entra. O Willian entrou bem na partida até. Mas não teve muitas oportunidades. Porque no segundo tempo, o Palmeiras, como eu falei, tirou um pouquinho o pé. Espero que seja isso mesmo. O Palmeiras falou, ah, vamos manter a calma agora. Nós estamos com o placar favorável. Quarta-feira já tem decisão. Depois, sábado, a gente pega o Corinthians. Espero que seja isso. Que não seja aquilo que eu falei pra vocês contra o CRB. Jogo de um tempo só. Não é uma corneta, gente. É uma crítica construtiva. Espero que não seja isso. Quero saber a sua opinião, torcida. O que você achou desse jogo hoje aqui? Volta logo o Everton e Gomes, né? Porque a gente sabe que faz um pouquinho de falta. Mas eu quero saber realmente a sua opinião. Se você gostou da partida, se tá ok. Se vocês gostaram dessa nova formação que o Abel aí teve que implantar. Acredito que por conta da ausência do Gomes. Vamos ver quando o Gomes voltar. Se ele vai voltar com os três zagueiros. Eu juro que eu quero saber muito a sua opinião. Família, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Volto amanhã com mais informações do Palmeiras. Até mais. Um beijo, um abraço. E avante, palestra.